Meus amores, olha o que nós vamos aprender a fazer hoje. Esse delicioso bolo de abóbora com coco. Hum, será o que daria para fazer com esses dois ingredientes, hein, Pimentinha? Hum, um delicioso bolo. Bora testar? Demorou. Olha que delícia. Nós vamos agora tirar da casca, lavar e ralar esse coco. Nós vamos precisar de uma xícara de coco ralado. Três ovos de galinha caipira. Um copo de leite. Meia xícara de óleo ou duas colheres de manteiga. A abóbora eu lavei, piquei e deixei cozinhar por 15 minutos. Isso vai fazer com que nosso bolo fique mais gostoso ainda. Eu vou colocar a abóbora no liquidificador. O óleo ou manteiga, da sua preferência. Um copo de leite. Acrescentar três ovos. O coco ralado. É opcional. Se quiser colocar mais, também pode. A farinha é bom estar coando ela, tá? Aqui eu vou colocar uma xícara. E vou bater. Se precisar de mais, a gente acrescenta mais. Deixei bater por uns cinco minutinhos. Olha que massa incrível. Vou acrescentar duas xícaras de açúcar. E misturar bem. Eu vou acrescentar mais meia xícara de trigo. Aqui eu vou mexer na mão mesmo. Antes de colocar o nosso fermento. Aqui é farinha de trigo sem fermento, tá? O fermento a gente coloca depois. Enquanto eu estou preparando o meu bolo, O meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. No mínimo, uns dez minutinhos. Olha como ficou a nossa massa. Essa é a consistência que eu quero. Vou acrescentar uma colher de fermento. E vou misturar bem leve. Para o nosso bolo poder ficar bem fofinho. Aqui a minha forma já está untada. Com o meu segredinho. Segredinho não, né, pimentinha? Eu conto para todo mundo. Mãe é fofoqueira. Gente, isso aqui é um desmoldante maravilhoso. E eu vou deixar no link da descrição. Se você quer fazer um bolo perfeito. Que não gruda. Né, pimentinha? Isso mesmo, e apenas três ingredientes. É maravilhoso, né? Incrível. Agora eu vou levar para o forno. E quando ele estiver bem assadinho, eu mostro para vocês. Vai lavar mais ou menos de 30 a 40 minutinhos. O nosso bolo já assou. Para você ter certeza, olha, pega um palitinho, Enfia até o fundo e tira. Aqui, olha, sequinho. Então, ele está todo assado. Agora nós vamos desenformar o nosso bolo. Será? Como que ficou? Vamos ver. Ó, aqui, ó. Ó, gente, olha. Olha a mágica, ó. Já está todo solto. Vamos ver como é que ficou essa delícia. Nossa senhora, olha a pimentinha. Olha que obra de arte, gente. Vamos ver se isso está fofinho. Vamos ver. Olha aqui. Olha que espetáculo. Fofinho. Bora pro papai, pimentinha? Bora. Gente, olha aqui. Mas esse aqui está muito fofo. Ó. Então, se você gostou, se inscreve no nosso canal. Olha aqui que delícia. Olha aqui, olha. Com cafezinho, hein, pimentinha? Hum, delicioso. Meus amores, está pronto o nosso cafezinho. Esse aqui, ó, vai ser do vovô, né, pimentinha? Sim. Que o vovô queria tirar um pedação aqui, ó. Então, esse aqui vai pro vovô agora. Beijos doce e até o próximo vídeo. E aí, ó.